Música Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda o tema O papel dos pais junto à aprendizagem. Sobre isso, eu converso com a Camila Almeida, que é pedagoga e professora do curso de pedagogia no Inesp aqui de Jacareí. E, Camila, uma pergunta que é até pessoal minha. Dentro do possível, a mobília da casa, do quarto da criança, pode favorecer os estudos? É legal ter uma mobília dentro do possível adequada, como mesas, iluminação? O que você sugere? É maravilhoso, né? Não é legal. É muito bom, porque o ambiente já forma a criança. Eu tenho uma mãe que o filhinho está com dois anos na escola e ela mandou fazer o quarto, ela falou, eu já fiz uma mesa para o cantinho de tarefa, ele ainda nem tem tarefa, mas eu quero que ele se prepare para isso. Se não puder ser uma mobília adequada, que tenha um espaço em que todo dia é feita a tarefa naquele local, que seja um local que não tenha som ligado, televisão, coisas distraindo a criança. Isso é muito importante. O ambiente forma, né? Quando a gente coloca uma prateleirinha ali e fala que vão ter livros, você já está formando, mostrando para a criança. Na nossa casa tem um espaço para isso, porque isso é importante. Então, coisas simples, às vezes, que você pode adequar, uma mesinha pequena de plástico, que você pode achar facilmente, você já mostra para a criança que essa casa é um espaço em que se estuda e que o estudo é importante. Tá aí, uma dica bem prática para os pais poderem incentivar os seus filhos. Agora, uma outra pergunta que eu já vi alguns exemplos muito positivos e alguns muito negativos também, em relação à fiscalização, digamos assim, o acompanhamento dos pais em relação à escola nos grupos de WhatsApp que os pais formam. Então, é o grupo da classe tal, né? Grupo de pais da classe tal. Já vi coisas positivíssimas saindo daí, da interação dos pais com a escola, sugestões, e já vi muitos exemplos negativos também, casos muito tristes em que professores muito bons foram tirados de algumas instituições de ensino até bem tradicionais aqui da cidade. Camila, como exercer esse papel de, não digo de fiscalizador, esse papel de acompanhar o que a escola faz, acompanhar o que o professor faz sem neuroses, sem estresse, sem criar aquele negócio de ver chifre em cabeça de cavalo que a gente diz. Como ter um acompanhamento saudável daquilo que os professores fazem. É difícil. Para tudo, né? Os grupos de WhatsApp, em várias áreas da nossa sociedade, podem ajudar e podem prejudicar. Porque a internet traz uma força para essa voz. E às vezes a gente escreve com um sentimento e lá no grupo vai tomando proporções diferentes, mas alguém linca com alguma outra coisa que aconteceu e cria-se uma realidade que às vezes não é a realidade do que aconteceu na sala de aula. Todos os pais, todo mundo, né? Precisa desenvolver nos seus ouvidos um filtro. Um filtro para tentar entender a realidade. Porque a criança, ela leva para o lado dela. Então, se foi chamada atenção, a professora brigou comigo. Não é? E aí, poxa, como que eu levo meu filho para a escola para brigarem com ele? E às vezes a professora chamou a atenção de uma coisa necessária e importante. E aí um outro pai já fala, ah, brigou com o meu também. E vira uma outra realidade que não é o que está acontecendo em sala de aula. Aí a professora já pegou fama de ser a brigueta. Exatamente, né? Então, tem que ter um cuidado muito grande, um filtro para filtrar o que a criança traz de casa. Porque tem uma frase que todo mundo fala, dizem, a criança não mente. A criança fala sempre a verdade. E isso é bem passível de diferentes interpretações. Porque a criança, ela tem várias versões, assim como qualquer ser humano. Em casa, ela apresenta uma versão. Na escola, ela apresenta outra versão. A gente é assim também, né? Em casa é de um jeito, no trabalho é de outro jeito. E quando ela vai contar em casa o que aconteceu na escola, bem provavelmente ela tira o lado dela da história. O lado que o pai não vai gostar, que às vezes ela pode sofrer alguma punição. Então, ela descarta esse lado e aí coloca só o lado que acha importante. Então, o pai, nesse filtro, precisa entender que o que a criança traz de casa é uma parcelinha da realidade. E volto a falar, a confiança com o professor é essencial. Se você não confia na escola, se você não confia no professor, a criança vai sentir, vai perceber isso. E a relação da criança com o professor cai por terra, a aprendizagem, consequentemente, abaixa também. Então, vai, conversa com esse professor. O que que tá acontecendo? Às vezes, vai direto na direção. Aí, eu vou falar com a diretora pra ela resolver. E aí, vai um pai, vai mais outro pai, vai mais outro pai. A diretora não acha outra opção, a não ser tirar o professor, porque já se criou essa implicância. Então, vai, conversa. Ao invés de pôr no grupo do WhatsApp, manda um recadinho na agenda. Professora, eu queria entender o que aconteceu ontem. Meu filho chegou dizendo isso. Se não tem tempo, liga na escola, veja quem pode te passar isso. Vai na fonte certa, que é o professor, que é a escola. E tem outra frase também, que hoje tá muito recorrente, que me preocupa bastante. Isso é meio polêmico. Que é assim, o professor tá implicando com o meu filho. Já criou uma implicância com ele. E eu tenho mais de 10 anos em sala de aula, 6 anos na direção da escola, e eu posso afirmar que são raríssimos, 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 os casos de que o professor implica. Geralmente, a criança está fazendo alguma coisa em que realmente ela precisa ser chamada a atenção. Não é o professor que tá implicando. E aí, a criança chega em casa todos os dias, dizendo que foi chamada a atenção, e o pai, ao invés de olhar pra o que é que o meu filho está fazendo, qual é esse comportamento que eu preciso ajudar ele a avançar, vai lá e culpa o professor. É que o professor tem implicância com ele. A gente não se forma numa faculdade pra ficar perseguindo criança. A gente estudou muito pra estar ali. Então, é muito difícil um professor que criou implicância. Às vezes, os pais têm os seus traumas do tempo de escola. Na nossa época, a gente trabalhava com muitos professores que, às vezes, nem tinham formação. Não era necessário uma faculdade. E era uma época que não tinha tanta orientação. Então, aconteceram muitas coisas que, às vezes, a gente tem histórias ruins dentro da gente. E aí, quando escuta a história do filho, a gente transfere essa história ruim pra ele. E acha que tá acontecendo com ele. Mas hoje é um novo mundo. É uma nova sociedade. Não é que você tem que confiar 100%. E não, eu confio e pronto, não quero nem saber. Mas vai saber e observa. Porque dificilmente alguém se formou, estudou bastante pra perseguir e implicar com criança. Quem tá ali é porque ama criança. E, às vezes, a forma de amar é corrigindo. Quem ama não fica só alisando, fazendo carinho. Quem ama também orienta, fala, fala firme. As crianças de hoje estão precisando de muitos limites. Elas estão com muita dificuldade na área de regras porque a maioria das famílias realmente não consegue colocar. Então, acaba sobrando isso pro professor e ele acaba virando vilão porque ele coloca algo importante pra criança, importante pra vida dela, que são as regras e os limites. Camila, você acha mais difícil ser professor hoje do que... Eu sei que você é nova, mas você imagina que foi alguns anos atrás. Porque hoje a gente tem todo um sistema de vigilância. Tanto realmente, como através de câmeras, como vigilância pelos grupos de pais, de WhatsApp. O que vocês tomam mais cuidado? O que vocês... E outra pergunta, o que vocês observam mais nas crianças de hoje como resultado dessa nossa sociedade moderna? Olha, tô há 10 anos nessa área, né? E eu posso dizer que as crianças que eu formei há 10 anos são totalmente diferentes das crianças que eu tô formando hoje. As gerações estão mudando muito depressa. A gente observa comportamentos diferentes. A cada uns 2, 3 anos, a gente observa turmas totalmente diferentes. Por quê? Cada geração vem marcada pelo meio em que ela vive. E esse meio tá mudando muito, especialmente com a tecnologia. O mais difícil pro professor é sair da zona de conforto. Porque antigamente se mudava gerações a cada 7, 8 anos. Hoje se muda a cada 2, 3 anos. Então o professor tem que se reinventar com muita mais rapidez do que antes. Há 20, 30 anos atrás o professor não precisava mudar nada. O caderno de planejamento que ele usava num ano, 10 anos depois valia o mesmo planejamento. Hoje em dia a gente, de uma turma pra outra, às vezes não consegue aproveitar nada do material do ano passado. É totalmente diferente. As crianças já estão com outras visões, outros valores, outras vontades, outros perfis e a gente precisa se adequar a isso. E os pais, então, eu acho que o mais difícil não é pro professor. Eu acho que é pros pais. Porque a gente estuda, procura estratégia, procura ferramenta, tem orientação na escola, psicólogo, diretor, né? Toda a estrutura que a escola pode oferecer. E o pai, em geral, ele tá sozinho nessa. E ele teve o filho achando que vai educar assim como o pai dele educou. E é esse o conhecimento de educação que ele tem. Então, acho que a bomba tá mais puxada pro lado dos pais. E daí, eles sabem que a responsabilidade deles é maior. E vem a criança com atitudes que eles nunca imaginaram passar por isso. Porque eles não foram assim. Mas era uma outra geração. Então, eu tenho trabalhado bastante nas minhas redes sociais, dando dicas pros pais, orientações, fazendo textos, leituras. Faço reuniões na escola com muita frequência. Porque eu vejo que pros pais não está fácil acompanhar toda essa mudança. Pros professores, já não é fácil. Mas pros pais é mais difícil. É onde eles estão mais perdidos ainda. Uma vantagem dessa mudança na sociedade pros professores é que se chegou muito mais conhecimento. A maioria das escolas hoje investe na formação dos professores. Essa é uma bandeira que eu carrego comigo também. Toda semana eu tô lá com o meu grupo de professores dentro da escola. fazendo reuniões, colocando textos pra gente ler, pensar naquela criança. Tantas formações extras. Hoje, o professor não termina a faculdade de pedagogia e pronto. Ele tá sempre estudando, tá fazendo cursos, pós-graduações, né? Eu, por exemplo, nunca parei desde que eu me formei. E vejo na equipe que eu acompanho também essa busca constante. A gente tem acesso a muitas leituras que nos ajudam. E aí, agora, é esse trabalho com os pais também. Já que eu não vou educar assim como a minha mãe me educou, então, como eu vou educar? Se o chinelo não pode mais, como é que eu vou fazer? Então, é esse trabalho que a gente precisa mesmo realizar de orientação, de dicas, porque tá sempre importante. Camila, um assunto que a gente sempre retoma aqui na TV Câmara é sobre o uso do celular. O que você observa nas crianças que hoje sabem usar o celular dos pais melhor que os pais, muitas vezes? Quais as características dessas crianças que nasceram nessa geração dos smartphones? E qual o conselho que você dá para os pais nesse uso dessa ferramenta? Olha, o uso do celular, ele sempre tem que ser regrado. Um uso livre pode prejudicar muito, muito a criança. Tem momentos em que ele é fundamental. A gente estava conversando, às vezes vai numa consulta, tem que esperar numa sala de espera. A criança não consegue ficar sentadinha ali esperando. Então, o celular ajuda, um videozinho ajuda. Agora, a criança que vive muito com o uso da tecnologia, ela vive com muitos estímulos. Quando você põe um videozinho no YouTube, observa. Você tem já os outros vídeos que a criança vai assistir, tem uma propaganda rolando ali, tem música, um monte de imagem. Então, uma criança que vive com esse monte de estímulo. Acontece, muitas vezes, de que quando chega na sala de aula, que é um ambiente mais calmo, um ambiente sem tantos estímulos, ela começa a ter dificuldade de se concentrar. E a gente está aí cheio de crianças com déficit de atenção. E muitos desses déficits podem ser ocasionados por conta do excesso da tecnologia, do excesso do celular. O joguinho é a mesma coisa, né? Tem um joguinho, ele faz barulho, ele pisca, ele é rápido. E aí, a sala de aula é algo que eu preciso me esforçar, que eu preciso ter atenção. E fica muito mais difícil se a minha mente ficou agitada com aquele joguinho. Então, use regradamente em momentos certos. Parece um assunto batido, né? Falar de celular. Mas o celular tem prejudicado muitas coisas. A socialização, crianças que não conversam, que só querem estar lá naquele tablet, no celular. Não pede mais bênção para a família, orientação para a família. Ontem tinha um pai falando, poxa vida, ele chega na casa da avó e não vai pedir bênção para a avó, ele vai direto no celular. Eu tirei aquele celular e falei, ai, que bom. Porque acaba a criança ficando focada só naquilo, achando que o mundo é só aquilo. E tem tantas outras coisas lindas no mundo para a gente observar que não estão na telinha, né? Vamos mostrar para os nossos filhos tudo isso também. Hoje, muitos pais não só emprestam o celular para os seus filhos, como já dão o celular para os seus filhos, que ainda são crianças de 6, 7 anos e já tem o seu celular. Eu não aconselho. Não aconselho antes dos 12 anos a criança ter um celular próprio. Não aconselho a criança ter redes sociais antes dos 12 anos. Grupos de WhatsApp, muito menos. Porque a criança, ela está numa fase que ela precisa de total supervisão. E a internet é um ambiente em que muitas vezes ela não tem supervisão. E olhando no olho, às vezes a criança já tem dificuldade de comunicação, porque ela está aprendendo isso. Quando chega, é muito fácil soltar um xingo, uma palavra desnecessária, quando eu não estou vendo o outro. Então, acontecem muitos bullying, acontecem coisas muito prejudiciais, porque a criança acaba entrando em coisas que ela ainda não está preparada. A própria exposição, a criança que tem um perfil de Instagram, de Facebook, mente a idade para pôr, porque o próprio Instagram e o Facebook não permitem que as crianças menores de 12 anos tenham. Mas ela mesma não tem ainda a confiança suficiente, a maturidade suficiente para estar tão exposta. Às vezes vem uma crítica, vem alguma coisa e joga ela no chão. Então, tem que se ter muito cuidado. Agora, tem uma coisa legal da tecnologia, que tem alguns alunos que o pai cria o canal de YouTube. Para ele. Para ele contar coisas que ele faz de legal. E eu tenho visto uns canais de criança, alguns muito negativos. Mas tenho visto alguns contando coisas muito legais também. Fazendo massinha, fazendo coisas criativas, indicação de livros. Tem crianças que têm o perfil lá para fazer indicação dos livros que eles leem. Isso é muito positivo. Então, a internet, quando sob orientação, quando supervisionada, ela pode ser uma grande aliada. Mas, livremente, ela pode destruir muita coisa na criança. É incrível. Eu conheço várias crianças que já são youtubers. Youtubers. E eles amam. E eles amam. E já tem o seu jeito de falar. Já tem o seu estúdiozinho. Já sabem que a iluminação tem que ficar de tal jeito. Eles têm muitos conhecimentos sobre isso. Sabe que na escola, a gente tem uma atividade que é a roda da leitura. Toda sexta-feira, as crianças sentam em roda e compartilham os livros que leem. E isso tem há muitos anos. E eu estava observando que as crianças já estavam compartilhando, assim, ah, eu li esse livro, é legal, não sei o que. Sem aquela animação. Aí, uma professora deu uma ideia. Falou, Mila, vamos tentar escolher alguns entre eles para a gente gravar e fazer indicação literária no YouTube? E eles estão amando. Aí, eles estão contando desse livro com muito mais empolgação, porque já não é mais só para os amigos. Quantas pessoas podem ver, chegar em casa e mostrar, olha, hoje fui eu que fiz a indicação literária. E estão amando essa parte. Fica no canal da escola. Os pais autorizam quem pode participar. É um trabalho bem organizadinho. E deu uma animada neles. Porque o sentido que faz para eles hoje é o uso da tecnologia, né? Camila, vou sair um pouquinho desse assunto da tecnologia. Qual a dica que você dá para os pais que percebem que os seus filhos têm dificuldade de aprendizado? Por algum motivo, algum transtorno? De repente, todas as crianças da sala já estão lendo e ele não está lendo. Que conselhos você dá para esses pais que estão vendo que os seus filhos apresentam dificuldades para aprender? Olha, dentro dessa área, tem várias coisas que a gente pode abordar. A principal questão é o cuidado com o que você fala para o seu filho. Às vezes, um comentário raivoso numa tarefa que a criança não consegue fazer, bloqueia mais ainda. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você fala e sempre mostrar o lado positivo da criança. E essa palavra dificuldade, assim como bullying e algumas outras, está ficando uma coisa muito usada e a gente tem que ter cuidado. Às vezes, a criança está só com algumas dúvidas. Ou está com um tempinho diferente. É importante conversar na escola para já não ficar desesperada achando que é uma imensa dificuldade. E é uma coisa simples. Eu atendi uma mãe tempos atrás, muito nervosa, porque já queria procurar psicólogo e um monte de coisa, porque o filho não estava aprendendo a divisão. E aí, eu fiquei lembrando o plano de aula da professora e falei, mas ela começou a ensinar a divisão semana passada. É, mas ele não aprendeu. Eu falei, mas faz só uma semana. Quanto tempo ele vai ter para aprender essa divisão ainda? Esse é um conteúdo que vai continuar. E hoje o menino está fazendo divisão muito bem. Às vezes, é uma dúvida, não é uma dificuldade e a gente já fica desesperado. Por outro lado, às vezes, também quer tampar o sol com a peneira. Não quer ver a dificuldade que está ali. Aí é bem prejudicial, porque às vezes demora-se anos para os pais reconhecerem essa dificuldade e procurarem uma ajuda. Volto a falar, mais importante, conversa na escola. O que está acontecendo? Vá mesmo que você vá nervoso e desesperado na escola. A gente está lá preparado para te receber. Mas conversa. O que está acontecendo? Ele falou que os outros amigos estão lendo e ele não. Ele está com dificuldade? Tem algo a mais que eu posso fazer? E aceitar que cada criança tem o seu tempo. A metodologia que a maioria das escolas hoje é diferente da nossa de quando a gente aprendeu. Então, a alfabetização, por exemplo, quase todos nós aprendemos pelo babê-bibobu, né? Então, todo mundo estava no babê-bibobu. Só no final do ano que escreveu alguma palavra. Hoje, a gente começa a estimular as crianças com as palavras inteiras, com textos inteiros. E cada uma ao seu tempo vai organizando essa aprendizagem. Então, acontece de crianças estarem lendo em março e de outras que vão ler só em dezembro. E isso é normal. É o tempo do seu filho para aquilo. Pergunta para a escola qual é o prazo para essa aprendizagem, para também não ficar desesperado, nervoso, às vezes com algo que ele tem tempo. Não é porque um outro já desenvolveu que ele é obrigado a desenvolver. Não tem coisa mais triste do que ficar comparando o seu filho com outras crianças. Seu filho é um ser único e especial. Então, entenda que ele vai ter o tempo dele, ele vai desenvolver. É como uma rosa. Toda rosa desabrocha, não é? Mas é cada uma no seu tempo. Não abrem todas ao mesmo tempo. Só precisa ver se está tendo iluminação necessária, a rega necessária para essa rosa desabrochar. Porque às vezes está faltando alguma coisa que daí realmente pode estar prejudicando. Camila, eu teria muito mais perguntas para fazer, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final. E eu queria que você desse umas últimas palavras. Que conselho você daria para os pais que têm os seus filhos na escola hoje? Como que eles poderiam incentivar a serem grandes incentivadores da vida acadêmica dos seus filhos? Eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali. Aqui, olha, não tem dica maior do que amor. Não olhe para os outros filhos, para as outras crianças, para grandes conquistas que outros fizeram. Olha para o potencial do seu filho, para o coração dele, o que ele é capaz, o que ele gosta. E esteja juntinho dele. Se não for o dia todo, que você não pode, não se culpa. Esteja com um tempo de qualidade, um tempo junto, gostoso, afetivo, que ele vai guardar essa memória para o resto da vida. A memória a gente não guarda dos grandes discursos que foram feitos, mas de emoções e de exemplos que nos foram tocados. Seja um exemplo para o seu filho. Seja uma pessoa que ele vai admirar. E com certeza ele vai ser uma boa pessoa. Muito obrigada pela sua presença aqui, Camila. Eu que agradeço. E a gente chega, infelizmente, ao fim de mais um TV Câmara Entrevista. Para você rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br tvcâmarajacareí. Curta, comente, compartilhe a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br tvcâmarajacareí. E nos mande também a sua sugestão de pauta. Talvez o tema do nosso próximo programa foi você que sugeriu. Continue ligado na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e eu te vejo no nosso próximo encontro. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho